Em frente a nossa bandeira para receber o nosso cinto, o Agemado, o que ele queria sair da terra. Inclusive o meu pai foi um deles que foi o Agemado e jogaram no comboio de cimento, no trem lavado. Minha tia também, vários parentes nossos, fez o mesmo tempo, os mais velhos que ele queria sair da terra. Aí...